E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu peço que você que está aqui no vídeo ainda e não é inscrito, se inscreva no canal, verifiquem aí, gente, se o sininho de vocês está a opção todas pra vocês receberem todos os vídeos aqui do canal. Mesmo com tudo que está acontecendo, eu sempre estou postando algum conteúdo, um bate-papo aqui com vocês, tá bom? Até pra gente tirar um pouco do foco daquilo que está perturbando nossa mente, né? Enfim, deixe também o like se vocês gostaram do conteúdo, comentário no final. Gosto muito de ler a opinião de vocês, tá bom? Hoje o assunto não é muito legal, eu acho que não são boas as notícias, mas eu queria fazer um bate-papo com vocês. Queria que vocês ficassem comigo até o final pra vocês entenderem o contexto, depois deixasse a opinião pra gente trocar uma ideia também, tá bom? Então, sem mais enrola, solta a vinheta e bora pro vídeo. O Atlético Mineiro, gente, sinalizou aí um interesse no Keno, né? O nosso querido Keno. Eu até acho que esse interesse, essa indicação tenha vindo do São Paolo, né? Não sei se isso vai ser concretizado, até porque no momento agora, qualquer negociação com qualquer jogador, tá difícil. É um jogador que eu pretendia ver no Palmeiras novamente. É que eu acho que hoje eu não sei se ele teria espaço, até com a chegada do Rony, nós temos os meninos da base que subiram agora. Eu não sei se ele teria espaço, gente, mas é um jogador que eu particularmente gosto muito. Acho ele muito rápido. E eu sinto falta desse jogador no elenco do Palmeiras e sei lá, eu queria que o Palmeiras tivesse tentado. Tudo bem que ele machucou, acho que foi o joelho, não foi? Ele ficou um tempinho fora aí. Até rolou uma especulação, será que o Keno volta, será que não volta? Mas acabou que não dane em nada. E agora o Atlético tem o interesse no jogador. Não sei se isso vai se concretizar, mas eu queria ver o Keno novamente um dia no Palmeiras, nem que fosse agora por empréstimo. Acredito que o contrato dele é longo lá, não vai se encerrar por agora. Mas enfim, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Seria muito triste ver o Keno em outro clube aqui do Brasil. Eu sei lá, eu não gostaria de ver, não. É um jogador que eu sinto muita falta. E por falar em más notícias, né? Que eu falei pra vocês que as notícias hoje não eram legais. Gente, eu queria falar sobre um assunto muito delicado, né? Muito delicado mesmo. Eu vou até deixar a minha opinião junto com algumas informações. E como eu disse, depois eu quero ler a opinião de vocês também. Que é sobre, gente, os jogadores valerem 51 bilhões a menos, a menos de reais de antes, né? Do que antes dessa merda aí do Covid-19. Então, teve uma queda muito grande. A informação até veio do site da Transfermarx. Acho que é assim que se soletra. Transfermarx. Acho que é isso. Enfim, eu já trouxe muito... Eu já trouxe muito valor de mercado de jogadores aqui pra vocês desse site. Normalmente lá, eles colocam o valor de mercado de cada jogador e tal. E esse site, ele aponta uma desvalorização muito grande. Como eu disse, mais de 51 bilhões de reais, gente. Gira em torno de 20% a menos do que era antes, entendeu? Menos de atletas que nasceram de 98 pra frente, que são atletas mais novos, né? Acredito que a desvalorização seja um pouco menor, que corresponde a 10%. Mesmo assim, é um número considerável. É um número pra se preocupar, porque eu vou dar alguns exemplos. O Everton Ribeiro mesmo do Grêmio, gente, foi de 35 milhões de euros pra 28 milhões. Se você for ver, é uma queda considerável. Inclusive, me preocupa mais porque entra no do Gabriel Verão, que foi de 25 milhões pra 22 milhões de euros também. E também é uma queda considerável, porque o Gabriel Verão tá no auge da carreira. É um jogador novo e ter uma queda tão drástica do jeito que foi, isso preocupa, até por situações de mercado, até por jogadores que nós temos hoje no elenco. Pode ser bom pro Palmeiras buscar jogadores lá fora? Pode. Não estou dizendo que vai ser nesse momento, estou dizendo daqui uns 2, 3 meses. Porque tudo vai mudar, gente. Futebol vai mudar drasticamente, né? Então vai ser bom pro Palmeiras trazer um jogador que a gente sonha, porque vai ter a desvalorização. Mas vai ser ruim porque também perderemos com o nosso elenco. Sei lá, poderia ter a saída precoce aí do Dudu, de um jogador que, igual eu citei agora, do Verão, entendeu? Então, do mesmo jeito que nós podemos contratar um jogador de um sonho, nós também podemos perder um jogador aqui que faria muita falta. Então isso me preocupa bastante. Você percebe que o mercado entrou em colapso, né? O jogador Messi, ele foi de 140 milhões de euros pra 112 milhões. Também, gente, é uma queda muito, muito grande. Tendo que o Messi é um dos melhores jogadores do mundo, né? O Flamengo mesmo viu uma queda no elenco de 30 milhões, gente. O valor do elenco do Flamengo era 169 milhões, caiu pra 121. O do Palmeiras, sendo o segundo elenco mais caro do Brasil, teve uma queda de 18%. Foi de 123 milhões pra 100 milhões. E aí eu até citei do Gabriel Verão pra vocês. Mas no momento o Palmeiras está até conseguindo lidar com isso, né? Deram férias pros jogadores até o dia 20, podendo prorrogar até o dia 30. Mas acho que depois disso vai ficar insustentável, até porque nós estamos perdendo financeiramente muita coisa. O Palmeiras está perdendo, né? Bilheteria, sócio avante, agora teve essa da Turner aí também, que vai rescindir o contrato com alguns clubes. Então, gente, o futebol, os clubes estão perdendo financeiramente muito, muito. Eu até coloquei aqui na capa e queria responder, depois saber a opinião de vocês. O futebol nunca mais será o mesmo depois disso tudo, gente. Será que vai mudar tanta coisa assim? É complicado porque é uma situação que está afetando o rico, o pobre, todas as classes sociais, média, alta, todas, gente, todas. É algo que vai afetar a saúde, a economia, o esporte, o cidadão que tem o seu comércio. Tudo, gente, vai afetar tudo. E o esporte está no meio disso. Tudo bem que vocês vão me dizer, Cássia, mas o esporte tem um giro de capital grande, né? Alto. Mas, gente, eu acho que isso vai se normalizar até para o esporte. Eu acho que daqui a um ano e meio, dois anos, nós estaremos falando como se nada tivesse acontecido, né? Nós estaremos olhando para o esporte como se essa crise não tivesse acontecido nunca, porque vai se estabilizar. Mas vai levar um tempo. E nisso que entra o que eu falei. Vamos perder jogadores por conta de valores de mercados. Vamos ganhar jogadores porque vai ser favorável ao Palmeiras. Mas o futebol um dia vai se normalizar. Eu acho que o futebol até vai se normalizar primeiro do que outras coisas. Pelo tanto de dinheiro que entra, sai ali. Então, eu acho que até vai se normalizar primeiro, né? Então, no momento, não é a prioridade. Eu tenho um canal que falo de futebol. Estou morrendo de saudade até de passar raiva com o Palmeiras. Mas o momento vai muito além do futebol, né? Eu acho que fica em segundo, terceiro plano. Porque, além disso de ser normalizado um dia, que eu falei para vocês que acho que o esporte vai ser um dos primeiros a serem normalizados, por mais que demore um ano e meio ou dois, tem algo que nunca mais será o mesmo. Nunca, nunca. Quem perdeu a vida, né? A dor de quem perdeu um familiar, de quem perdeu um amigo. Isso daí nunca mais vai voltar. Nunca mais. A situação é difícil para todos. Eu, financeiramente, estou sendo afetada, né? Hoje, a minha fonte de renda é o canal. E não sou hipócrita ao dizer que não. É o canal a minha fonte de renda. Entende? E as visualizações caíram, assim, drasticamente. Não sei o que eu farei no final do mês. Todo mundo sabe que eu tenho um filho, sou mãe, pai dele. Mas, eu me apego, né? Eu tento me confortar um pouco e pensar. E aí, eu fico mais triste ainda de que tem pessoas em situações piores que a minha. Tem pessoas em situação piores que a sua também. Então, é algo que está afetando todos. Não vem dizer para mim que dinheiro não traz felicidade, porque traz sim. Não vamos ser hipócritas, né? Que nesse momento, todo mundo se perguntando como vai ser o pão de cada dia. Se vai faltar o arroz e o feijão na mesa. Então, é algo que preocupa em si. Não é só o brasileiro. O mundo está sofrendo com isso. Quantas pessoas não estão morrendo na Itália, né? E é triste você ligar o noticiário todos os dias e você ver o tanto de notícias tristes. Eu estou tentando, gente, nem reassistir, nem olhar a rede social para não ficar doida da cabeça. Sério, estou tentando fugir um pouco desse caos. Sendo assim, estou sempre tentando gravar um vídeo para o canal, trazer um vídeo diferente. Por isso que eu peço sempre a colaboração de vocês para compartilhar o vídeo. Sempre vir aqui para o canal, ver se eu postei alguma coisa diferente. Por mais que o YouTube não notifique vocês. Por isso que eu peço o apoio. Mas, gente, a mensagem que fica é essa, né? O futebol está sofrendo agora. Muito. Nós estamos sofrendo porque nós somos torcedores, nós estamos com saudade. Mas agora é o momento de colocar o futebol em segundo plano. Todo mundo se unir, fazer a nossa parte para que isso acabe logo. Porque se acabar logo, gente, nós vamos poder voltar ao normal. Vamos poder voltar com os campeonatos. Vamos poder voltar à nossa rotina normal. Então, por isso que a gente sempre pede a colaboração de todos. Eu sei que vocês estão cansados de ouvir isso, mas a gente pede a colaboração de todos. É triste ver o futebol perdendo e sendo desvalorizado tanto, gente. Mas, como eu disse, não é só o futebol que está sendo afetado nesse momento. E existe algo mais preocupante, que é a nossa vida. A vida do nosso parente, do nosso amigo. Então, isso daí que a gente tem que se preocupar mais nesse momento. É triste falar sobre esse assunto. Eu tentei abordar de uma maneira que todos entendessem. Até trouxe alguns números aqui para vocês. E eu queria saber a opinião sobre tudo isso. Queria que vocês deixassem aqui no comentário. Se vocês acham que o futebol vai se recuperar rápido. Se logo a gente vai poder falar como se nada tivesse acontecido. Queria saber a opinião de vocês. Espero que vocês tenham entendido aí tudo que eu quis dizer. A mensagem que eu quis passar aqui para esse vídeo. E é isso, gente. Obrigada por terem ficado comigo até o final aí. Um beijo no coração de vocês. A gente se vê aí para um próximo vídeo. E avante, palestra.